Olá, eu sou o Black Fox e estou aqui para trazer um vídeo de Shadow Fight. Vamos aqui. Faz tempo que eu não trago vídeo desse jogo, né? Pacote do Guerreiro Furioso, não perca essa oportunidade. O escudo vai acabar continuando a chance de comprar um conjunto de promoções. Não. Não tem... Ah, mostra-me então, foda-se. Por apenas 99. 99 o quê? É bagulho para você comprar? Tipo, com dinheiro da Play Store? Eu vou fechar. Não tem como... Ah, comprar... Ah... Eu sabia. Tá. Torneio. Vamos no torneio porque é fácil, tipo, dar de fácil. Vai lá. Aí. Contra... Punho de ferro. Round 1. Fight. O que é? Ai. Cinco de combo, velho. Toma. O que é? 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 Cheech! Ai! Ai ai! Tô travando um pouquinho! Ai, esse copo... Ai! Você ganhou! Ganhei 275 Ok Opa! Não! De novo isso! Não quero! Não! Mostra mais tá! Um adendo que eu queria fazer é... Eu achei um comentário em inglês no meu canal! Olha que legal! Se não me engano, o nome era Zimertrex, o nome do cara! Muito legal, né? Eu até me inscreveria no canal dele! Se ele não fosse um hacker! Vai tomar no cu! Não! Não! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Eu... Eu... Esse filho da puta... Era um Scammer! Que... Era alguma coisa... Eu não sei se eu entendi muito bem, mas... O bot dele... O bot... Era um robô que... Acho que quando você se inscrevia, ele conseguiu dar algum jeito de... Pegar o seu canal! Tipo... Nossa mano! Eu fiquei muito puto! Então... Zimertrex, vai tomar no seu cu! Eu... Eu quero que você morra! Tá! Mas vamos voltar aqui! Duelo! Equipamento aleatório! Médio! Tá! Round 1! Fight! Eh... Consegui! Round 2! Fight! Toma, head hit. Head hit de novo. Perfect! Sem um arranhão. Tá. É aqui que pegava os bagulhos? Eu não lembro. Ah, não é aqui, mas deixa eu ver se... Não. Não dá pra comprar os bastões de aço, mas dá pra aprimorar. Armadura. Aí não dá pra comprar, não. Capacite. Não. Yare, yare, dazer. Deixa eu ver. Acho que era aqui que pegava, né? É, aqui. Sem um arranhão. Vença um round sem levar golpes em qualquer modo, à exceção de sobrevivência. Tinha um. Isso aqui bloqueio... Ah, tá. Isso é um tutorial. Tá escrito, mas não dá pra prender. Tá bloqueado. Tudo bloqueado. Ok, né? Quero voltar nas armas, porque eu quero aprimorar as minhas coisas. Aprimorar os sais. Sai. Aprimorar. E eu não tenho dinheiro pra me aprimorar, é isso nem isso. Tá. Vou aprimorar o sai. Vamos voltar aqui. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Lins. Impossível. Torneio difícil. Sobrevivência. Vamos no modo sobrevivência aqui. Foi. Caramba. Ai. Fique na cabeça. Ai. Não, é pra baixo, cara. Não. Toma, crítico. Foi. Round 2, vai. Vai. Não. Toma. Crítico. 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 Tá preloquinha de bateria. Pera aí. Tá bom, já peguei o carregador e... Voltei. Ai! Você tava me travando um pouquinho, mano. Porque eu amo muito. Round 4. Três. Ai! Toma Aí Aí, aí Toma Foi critical Tô travando muito, velho Tá, ninja Toma Crítico e na cabeça Aí Também foi crítico e na cabeça Toma Não Travou Não Não Droga Ok, vai Até o próximo vídeo E Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri